Você só pode levar você e mais três, mesmo o seu cartão falando para você que pode levar oito. Quem determina as regras da sala VIP não é o banco, é a sala VIP. Então a sala VIP não permite que o cartão ilimitado leve ilimitado acessos para as pessoas da sala VIP. Como que vai funcionar? Vamos primeiro entender sobre o Visa Infinity Pass. O Visa Infinity Pass. Então vamos lá. Dia 18 de outubro agora, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2 e Terminal 3. Então vamos lá. Terminal 2 e Terminal 3, em Guarulhos. É inovação isso? Não é inovação. Porque nos Estados Unidos já existe e aqui no Brasil já existe também. Como, Leandro, no Brasil já existe isso? Sim. Em Brasília, clientes do BRB acessam a sala VIP direto, passam pelo raio-x dentro da sala VIP. É muito mais chique e rápido e ágil do que a de Guarulhos. Eu tenho que ser sincero. Eu tenho que falar o que é verdade. Lá em Brasília já existe esse conceito do PES, que seria BRB-PES dentro da própria sala VIP do BRB. Então quem é cliente do BRB? Brasília passa pela sala VIP e da sala VIP que está no raio-x já era. Beleza? Em Guarulhos, dia 18 de outubro, inaugura o Visa Infinity Pass. Então, só para que vocês não confundam o que vai acontecer com o Visa Infinity Pass e sala VIP Visa Infinity. São duas coisas distintas, mas que vocês vão entender direitinho aqui agora. Visa Infinity Pass. Você imagina, você está lá no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2, Terminal 3 Internacional. E você vê aquela fila gigantesca para poder fazer o raio-x para depois atravessar para ir em uma sala VIP e depois embarcar. O que vai acontecer no Terminal 2? Você imagina, você chegar, tem aquela fila gigantesca, o Terminal 2, e você vê lá Visa e PES. Você corre para aquela sala. Aquele espaço é para você. Visa Infinity Pass. Você vai correr para lá. Ah, Leandro, mas está aí eu e mais três pessoas. Você pode ir para essa sala, para esse espaço do raio-x, você e mais cinco pessoas. Então, quem tem o Visa Infinity? Eu, titular, mais cinco pessoas podem entrar comigo naquela fila do raio-x do Visa Infinity Pass. Bem, como que vai funcionar? Eu vou mostrar o cartão? Não, não. Você vai mostrar o aplicativo Visa Airport Company. Você vai pegar o seu aplicativo Visa Airport Company. Esse aplicativo aqui, Visa Airport Company. Você vai mostrar o QR Code. O QR Code. Você vai mostrar isso daqui para ela, na sala VIP. Visa Airport Company. E com esse aplicativo Visa Airport Company, você passa com prioridade para poder fazer o raio-x. No entanto, não tem que apresentar cartão Visa Infinity nenhum. Eles não querem ver o cartão Visa Infinity. Eles querem ver o Visa Airport Company. É isso que você vai mostrar para eles. Isso daqui. Visa Airport Company. Beleza? O Visa Airport Company, desculpa, o Visa Infinity Pass, não está ligado ao cartão se tem acesso grátis ou acesso pago. Todos os clientes, 100%, 100% dos clientes com cartões de crédito emitidos no Brasil, Visa Infinity, 100% dos clientes que tiverem cartões de crédito Visa Infinity emitidos no Brasil, tem prioridade na fila Visa Infinity Pass no Terminal 2 e Terminal 3 em Guarulhos. Cada cartão, cada acesso titular leva cinco pessoas consigo. Então, só para você entender. Você está lá no Terminal 3, aquela fila gigantesca para fazer o raio-x. Aí você olha para a esquerda e vê lá, Visa Infinity Pass, você corre para lá. Se você ver que está mais rápido, vai para lá. Somente para clientes portadores do cartão Visa Infinity, através do Visa Airport Company, ok? Ou Companion, que é o que eles falam. Visa Infinity Companion, né? Você pode também falar dessa forma. Bem, no Terminal 2, só tem o Visa Infinity Pass. Então, no Terminal 2, você só vai encontrar esse espaço para poder passar mais rápido, para poder usufruir do benefício. Porém, no Terminal 2, nós temos uma sala VIP que faz parte do Dragon Pass, que é a sala Plaza Premium Lounge. Então, o cliente que passar pelo raio-x, através do Visa Infinity Pass, ele já entra praticamente na sala VIP, em Plaza Premium Lounge. Deu para entender? Então, você está lá na sala Visa, no raio-x Terminal 2, Plaza Premium Lounge, você vai ver a sala VIP que entra com o Dragon Pass. Tá certo? Show? Então, você teria esses benefícios lá no Terminal 2. No Terminal 3, você vai ver esse espaço, raio-x do Visa Infinity Pass. De novo, tá? Você passa pelo raio-x, através desse benefício do Visa Airport Company, e logo em seguida, você vai ver a sala VIP da Visa Infinity. Agora tem o problema, vamos lá. Vamos entender bem aqui. Vamos entender juntos aqui. A sala Visa Infinity, esquece agora o Visa Infinity Pass, vocês já entenderam. É de graça, 100% para todos os clientes com cartão Visa Infinity emitidos no Brasil. Ok? Adicionais, a mesma coisa. Cada um pode levar 5 pessoas consigo no Visa Infinity Pass. Agora, saindo do Visa Infinity Pass, vamos para a sala Visa Infinity. Agora aqui, vamos ganhar essa energia para você entender. A sala Visa Infinity, no Terminal 3 em Guarulhos, só tem no Terminal 3, para voos internacionais. Quem tiver o cartão Visa Infinity, seja ele emitido fora do Brasil ou dentro, no caso, no Brasil, e tem acesso grátis ou acesso pago 100% através do Dragon Pass, ou seja, do Visa Airport Companion, você vai mostrar o QR Code, você vai mostrar o QR Code, você vai mostrar o QR Code do seu acesso. Se o seu acesso tem ilimitado acesso, não interessa. Na sala Visa Visa Infinity, mesmo o seu cartão sendo ilimitado, você não vai levar ilimitado pessoas na sala VIP. Você só pode levar cada cartão, ou seja, cada acesso do Dragon Pass, só pode levar o titular mais 3 pessoas. Ok? Então, se o seu acesso é ilimitado, e ele tem aqui, ó, 8 convidados grátis, você só pode levar você e mais 3, mesmo o seu cartão falando para você que pode levar 8. Quem determina as regras da sala VIP não é o banco, é a sala VIP. Então, a sala VIP não permite que o cartão ilimitado leve ilimitado acessos para as pessoas na sala VIP. Então, na sala Visa Infinity, você só pode levar 3 pessoas, mesmo o cartão sendo ilimitado. Deu para entender? Exemplo, o Autos do Banco do Brasil, ele é ilimitado o titular, os adicionais e os convidados. Ou seja, o Autos do BB permite levar ilimitadas pessoas na sala Visa. Negativo. Na sala Visa Infinity, ele só permite 1 titular com 3 convidados. 1 adicional com 3 convidados. 2 adicionais com 3 convidados. E assim, sucessivamente. E assim, sucessivamente.